Olá pessoal, eu tô aqui na Madison Wave de novo, dá pra ver eu ali agora com minha câmera nova, ah chique pra caramba, tô na frente do prédio da Verizon, Citibank, tem várias coisas nice aqui, muita coisa legal, bem Calfa America, e agora eu vou tentar pegar um táxi pra ir pro Metropolitan Museum, só que até agora eu não vi nenhum táxi disponível aqui, mas, vamos tentar fazer como um americano faz, ir pra errar e pedir um táxi, se eu não vou precisar de dinheiro, cheque, eu tenho dinheiro, então agora eu só preciso achar um táxi mesmo, aqui eu já tô no Madison, aqui eu tô na 44, acho que é na 55. eu achei que era mais fácil achar um táxi aqui, vazio né, porque táxi tem muitos, deixa eu atravessar a rua, ver se eu tenho mais sorte lá de cá, eu achei que era mais fácil achar um táxi aqui, vazio né, porque táxi tem muitos, não tem jeito, Bom, acho que eu vou caminhando mesmo, viu, não sei qual é a rua de lá. Bom, daqui a pouco eu volto. Valeu, tchau, tchau.